A emissora da Fundação Piratini, a Rádio FM Cultura, está apresentando desde o início da madrugada de hoje 24 horas de programação integralmente dedicada à música produzida aqui no Estado. Da música regional ao MPB, do rock ao erudito, todos os programas da 107.7 rodam musicais criados, interpretados e produzidos no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira, aconteceu a solenidade de entrega do Prêmio Unirádio. Na noite de ontem, no Espaço Cultural 512, em Porto Alegre, a FM Cultura promoveu a cerimônia de entrega do Prêmio Unirádio. Em sua edição de número 24, foram premiados trabalhos de estudantes das Faculdades de Jornalismo do Rio Grande do Sul, nas categorias Rádio Documentário, Rádio Revista, Rádio Reportagem e Radiofonização de Textos Literários. O júri foi composto por integrantes da FM Cultura, da Associação Rio Grandense de Imprensa e dos sindicatos dos jornalistas e dos radialistas do Estado. Obrigado. 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 Tchau.